Você é o meu amor, você é minha razão Você é fora do peito, é o meu coração na mão O teu sorriso é uma casinha, sem porta e sem janelinha Mas é tudo que eu preciso, é o melhor abrigo pro meu viver Só faltava você chegar, pra tudo ficar tão bom Só faltava você Garota, só tem um aninho, garota